Caríssimos, a identidade do ressuscitado, ele é o mesmo crucificado, mas agora ele está vindo E nós temos os braços da ciorese e do dia, quando o vemos assim, com as roupas gloriosas daquele que venceu a morte A tão ponto, me dá a São João Paulo II uma certeza na hora da sua agonia, do seu sofrimento Diz aqueles que zelosamente estavam cuidando dele, vocês permitam, deixem que eu possa ir Vejam bem, que aqueles que estão cercados, que são tomados pela divina misericórdia Não passa, mesmo na hora da angústia, nem um bingo da palavra morte Mas ele diz, deixe-me ir para o Pai, deixe-me estar completamente com o Pai Porque foi um homem que foi alcançado desde a sua infância pela divina misericórdia Assim, meus irmãos, o que nós recolhemos para a nossa edificação no segundo domingo da Páscoa Depois, com a ajuda dos irmãos, tantos outros, mas que nós agradecemos a Deus, o Hélio, o Luís E tantos irmãos que estiveram com Ele aqui neste dia, desde a sexta-feira santa Quando nós voltamos à graça divina e falamos a Jesus que o sangue derramado na cruz possa, de fato, lavar, possa, de fato, nos tornar fechões firmes, salvos E assim nos preparamos para este dia glorioso, o segundo domingo da Páscoa O domingo da divina misericórdia E teve na vida de santa calcina um impacto de tamanho tal E quando Jesus disse a ela, nós vamos cuidar, ajude-me e diga aos outros Pela fé que tem na misericórdia divina, que eles sejam também obreiros Homens das obras divinas Que eles possam ir em busca das almas E todas elas Inclusive daqueles que estão mais próximos Para que eles possam participar inteiramente da glória de Deus E como tudo que é de Deus Nós necessitamos do Espírito para nos conduzir E para a santa calcina Diz a Jesus Olha, como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos fazer? Uma obra com essa imensidão Uma obra com essa abrangência Só Deus pode realizar Então daí você ouviu Você que já conhece o diário de santa calcina Você não conhece o diário de Deus Mas não tenha pressa de ler Senão não será capaz de isso sustruir De tudo aquilo que é espiritual Da experiência de Deus cada vez Que Jesus Cristo ressuscitava Mas ele diz Olha, você vai fazer assim Você vai se comportar de um homem Você vai colocar nas mãos de Deus E vai ser a grande intercessora Para que esses todos Tomem nas mãos A graça da luz Que os levará ao Pai E assim Nós vivemos esses nove dias Até ontem A doverna da divina do território Meus irmãos Por isso que Jesus Está com as estragens E solidaried Que nós ouvimos No livro Do Apocalipse A única Já revestida Da graça Do transfigurar Da sua respeito Da sua vitória E ele Diz ali a João Quando Aproxima-se dele Quem sou eu? Eu sou alfa Sou o homem Sou o princípio Sou o princípio Sou o começo Eu sou o tudo Sou aquele que vive O Senhor da vida E da morte O juiz Dos últimos tempos Tenho nas mãos A vida Por isso Eu Os ofereço Meus caros Esse Oferecer Das vidas Que nós Agravelmente Recolhemos Na palavra De Jesus No Evangelho de São Paulo O primeiro É para Tirar Nosso medo Vocês Não estão Na presença De um fantasma Mas Vocês estão Na convivência Com a misericórdia Daquele Que vos amou A tal ponto De recolher A vida Do filho Está difícil Para Perdoá-los E salvá-los Com uma Deus agrada Vocês Estão Diante Do ressuscitado Por isso Tudo que eu sou Eu desejo A vocês E Jesus Diz A paz Que esteja Com nós Quando eles Tomam Consciência Por uma Graça Divina Na presença De Deus Aquele Que ressuscitou Ele Então Evangelho Que eles Cheios De alegria E Confessamento Eles Ouviram Novamente De Jesus A paz Que esteja com nós Meus irmãos Por que isso? Por que Você Sempre Tem A estar Consciência No tempo Na quaresma Nós Invitamos Para os textos Que Dizeram Aonde Está Sua Quando O Senhor Olha Para o rosto Da Senhora da Trindade Aí O Senhor Os passos Para Que nós Não esqueçamos Que Este Rosto Ceremo Contemplou Os casos Agonizando Seu Filho E por que Que esta Senhora Não tem o rosto Desfigurado Pela dor Por que Que aquela Violência Grave Sofrida Não traduz Para nós O rosto Da Santíssima Mãe O rosto Deprimido Triste Por a Unha Casa A minha Alegria Não encontra-se Naqueles Naqueles Que praticam O que Não devem praticar A minha Alegria Está Em Deus Embora Nós Convivamos E sabemos Que às vezes Temos momentos Serenca Aos Que 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 o seu comentamento não se deixe levar pelas coisas do tempo que Deus nos fez usufrua desse tempo e não recrame que não tem tempo porque o tempo pertence a Deus e tem a grata satisfação de dizer, Jesus eu confio em Vos sabe por que eu confio? porque eu sou atento com as suas coisas eu estou concretamente tomado do seu amor por isso eu te sinto convidado para ouvir nos domingos não vou à igreja para fazer nada não estou aqui para fazer coisas estou aqui para estar convosco isso é o primeiro ponto da nossa edificação nós nos levamos à igreja para um serviço nós chegamos para estar com o Senhor porque Ele está vivo e é Ele que vai nos enviar ah, o que será que nós vamos fazer? não se preocupe Jesus vai convidá-lo e quando convide o amor de Jesus é irrecusável porque esse efeito que Ele convida a fazer aos irmãos antes Ele já fez convosco e nós já pensamos assim ah, eu me fiz aquilo essas obras eu deixo de lado então você está perto porque você está pensando que é um convite humano enquanto você convidar a consciência que a pastoral que o ministério que os movimentos que aquecer o coração é uma obra do Divino Espírito e nós não fomos convidados a ser porque antes Ele nos convidou para estar com Ele e depois Ele sabe como vai nos conduzir aonde vai nos enviar por isso que Ele diz aos discípulos a parte que eles convosco eles ficaram felizíssimos mas não é só para vocês por isso a quem vocês perdoaram mas não poderiam fazer pelo Espírito Santo então recebem o Espírito Santo e aqueles que receberem a graça de perdão serão perdoados aqueles que assim não aceitarem serão retidos meus caros irmãos e Paulé não é o patoelito daqueles que não acreditam mas Ele é o grande intercessor daqueles que sabem e têm a graça de dizer meu Senhor e meus Deus porque às vezes nós nos perdemos na vela nas pequenas coisas na nossa vida e na vida dos irmãos que olhem para a sua vida olhem para a sua família não se exalou de se perder pelas pequenas coisas olhem a fragilidade do nosso ser mas olhem a perder dos namorados de Deus que somos nós supera tudo 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 tanto que infelizmente quando nós estamos eternamente aqueles que vão lá na vigília daquele corpo que apresenta de Deus eles não têm coragem de falar porque querem uma palavra contra eles ficam olha seu homem foi um bom homem lá na cruz ele fica a pensar ele poderia ter sido melhor mas isso que a gente falou foi um bom porque naquele momento nós estamos todos com a graça a graça da misericórdia para aqueles todos que foram reivindos pelo sangue misericordioso o calvário e os braços do Senhor Jesus por isso irmãos você tem essa graça de viver como Tomé disse Deus Senhor e meus irmãos e Jesus pedir que mesmo não tenham acreditado que Deus não tenha a graça você pede a São João II Santa Faustina que sejam eles os grandes manifestadores da sua Deus nós ontem veio filme às 20h na canção nova devem estar lá no Youtube de Santa Faustina então você pode assistir o filme vai ser muito bom é bonito eu vi pequenas partes do filme ontem eu espero que você esteja com mais oportunidade outro dia qualquer mas melhor ainda seria você pegar quem sabe a leitura do diário de Santa Faustina foi ele que ficou embora tenha ele já uma participação anterior na vida de Jesus e Jesus na sua vida e na vida de Santa Faustina do São João Paulo II embora seja isso mas o diário deu a ele muito valendo muito ânimo de vida demora de modo especial nas suas provações porque o diário é uma experiência mística nós não devemos ler o diário como nada que lemos na respeito dos santos ler só para a nossa razão porque a nossa razão às vezes não é capaz de ir aonde a graça vai de chegar aonde a fé chega porque a única que chega é impossível a razão mas não é impossível para nós então vocês possam meditar certamente espero que vocês todos tenham urgência da sua participação não só vocês mas os que participaram hoje e hoje a noite da Santa o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos e disse a eles que a paz esteja juntos Aleluia! 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 Aleluia!